Vem a 28ª, vem a 29ª, depois prepara, bora pra Boca do Brate, vamos chegando minha gente aqui, é só fera, aqui não tem igreja meu galo Já vamos lá, vou trabalhar na 28ª, vem a 29ª, vamos chegando, vamos lá na 29ª, vem pra cá, cadê o ano da 29ª, vamos medir o laço antes de cruzada, vamos medir o laço, tem que estar pra uma hora da chamada Bora, 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 bora...